Olá meninas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Jessica Schneider. E no videozinho de hoje eu vim mostrar essa lindeza aqui pra vocês, ó. Eu vou mostrar esse painel maravilhoso que eu aluguei pra festinha de Valentino. Eu aluguei com uma mulher aqui mesmo. Eu ia comprar, mas o frete dava que não ia chegar a tempo. Então eu resolvi alugar com uma mulher daqui mesmo. Ela é de Vitória, tá? Ele é bem grandão, ó. Ele é lindíssimo, ó. Tem todos os detalhes, ó. Detalhe da torre. Olha, rapaz, é o Pascal. O Max, o José. Todos esses detalhezinhos. Os aqui, ó, da casinha, as lanternas, o castelo. Eu achei super bacana, né? Porque tava bem difícil de encontrar um painel deste tema. Porque é um tema que é muito antigo, né? Ele não tá saindo muito, mas agora ele tá voltando. Então, super adorei. Ficou perfeito. Eu fiz um arco desconstruído pegando em cima aí, aqui, né? Eu vou fazer. Vai ficar... Eu vou usar os balões amarelo, roxo, lilás e metalizado. Eu vou ter que fazer o arco desconstruído. Eu vou usar aqui e aqui só. Não vou cobrir. Fazer ao redor todo. Aí eu aluguei com uma mulher. Ela é lá de Vitória. Super atenciosa. Ela tem vários outros tipos de painéis. Várias outras peças, né? Eu adorei. Simplesmente adorei. E vai dar um toque especial na festa, né? Porque eu queria muito um painel e eu achei. E eu fiquei super satisfeita com o trabalho. Com... Quer dizer, com o painel. E esse painel aqui, ó. Ele é de lona. É... Eu achei super... Eu achei muito bonito. Ele é de lona. A cor tá boa. A cor tá viva. Ó. Todos os detalhes. Os personagens. Tá tudo, 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 tudo certíssimo. Adorei as montanhas, o castelo. Eu amei. Bom, meninas. E é isso. Eu vim mostrar pra vocês rapidinho. O painel, né? Pra vocês não ficarem sem ver. Todos os detalhes que eu fiz da festa. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo. Se inscrever aqui no canal pra quem não é inscrito. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao seu canal. Um super beijo a todas e até a próxima.